Chegava bem pelo lado direito, teve um chutão, essa bola volta a ficar dentro da área do Itabuna, saiu o goleirão, a bola ainda dentro da área, pode brincar com o Douglas Andrade! Sacode o balanho! Gol! É do Tigre! Douglas Andrade, camisa número 11, boa jogador, boa Tigre, aos 6 jogados primeira etapa, num chutão, mas o goleirão saiu catando o borboleta, o goleirão João Vitor, atento na jogada Douglas Andrade. Que tenta sair, tem pressa, olha o contra-ataque, a zaga do Tigre, tá exposta, chegou aqui na direita, com o Alexandre, acelerou o jogo, passou bem o Alexandre. Cabe o chute daí, chutou em cima do Willian, a sobra aqui na direita, com o Kaique, bola dentro da área! Riquelme! Sacode o balanho! Gol! Do Itabuna! Aos 16 jogados primeira etapa, eu falava, não pode dar mole! Sistema defensivo do Ipatinga exposto, o Alexandre recebeu essa bola aqui na direita, E foi amarelado ali o camisa número 4 do Ipatinga, o Alain Showa! Alain Showa! Olha o Itabuna chegando pelo lado direito, vai ter bola dentro da área, meu Deus do céu, olha o perigo! Eita! Sacode o balanho! Gol! Do Itabuna! Longão! Aos 41, quase 42, jogado segunda etapa de cabeça! Bora, Tigre, olha o balanho, bola na área, bora! Pode desistir não, pode desistir não, vai ter bola dentro da área! Capricha essa aí! Lado esquerdo! Vamos, Tigrão! Vamos, Tigrão, que tem tempo! Bola lá no veneno, subiu o goleirão, a sobra do Itabuna, corta o perigo! 44 jogados, olha só! Bobeou, bobeou o Juan! A sobra do Itabuna contra-ataque, ele vai sair com o goleirão, saiu do gol! A sobra com 19, deu o gol! Sacode o balanho! Gol! Com o Itabuna! O terceiro! O tempo tentou ali criar algumas jogadas, e aí no detalhe, em dois detalhes! Olha o Paranhos aí, ó! Paranhos chegou, cabe o chute, hein, Paranhos? Cabe o chute, Paranhos! Aê, ó! Sacode o balanho! Gol! É do Tigrão! É do Tigrão! É do Tigrão! É do Tigrão! Paranhos!